E aí pessoal, vamos agora começar a pesar os cruzados Gacha o fruto Tem até dó dos outros que foram junto com ele no vagão dele Nossa, o trem cruzado, você olha, não tem peso, né? Na hora que sobe, 570, ó pessoal, e a balança tá subindo Vamos lá, velório Velório, vamos Alô, moçulzão Calma, moreno, calma, moreno Calma, moreno Deixa ele rodar pra ele chegar Vê se ele vai Calma, moreno, bora Calma a boca Aô, morenão É, pah, isso aí Pode ir, 610, né, isso aqui Olha, os alberdinhos tá brigando ali, ó, gente É Notou, mano? Notou Olha os alberdinhos aqui, gente Ixi, cara, que briga Ah, oi Tem força, mano Demais Tem força Tem força Tem força, menino 580 Tá começando a chover O alberdinho cresceu muito 565 É, eu vou da mesma Só mais outra berdinha Pesou mais que é aqui Bota os bichos em 1 É, eu acompanho a berdinha Ei, cara, ei O Filiquinha tava falando pra mim Doutor Marcos Desmovou as bezerras Desmovou as bezerras de 9 arroba Meteu na razão Matou elas agora, ó Aquela garota que passou esse dia Foi pra embarcar lá Elas com 14 meses Eu tô conversando com o teu vô 14, 14, 18 meses Dezoito meses Um ano e meio Matou com 14 arroba e meio Bezerra Ô, moreno Eu vou Vou pro meu trabalho lá, mano Ó, esse aí Pesou com o peso de alberdinho Dá 600 e quase quilos Dá 76 Dá bichera Dá bichera 640 645 Aí, pessoal 645 Aí, esse tá com o peso de alberdinho Dá, mãe Trinta meses aí, ó Tá lá Vou ficar querendo pegar ele ali Esse tá com o peso de alberdinho Esse aí é o puniado, viu, pai? Pode segurar Deixa essa massa Segura Pode soltar ele Não tem medo aqui, não Ele vai quebrar aí Não, não Vamos botar 600 quilos do pé Eu não tenho a noção aqui, não É do vô, moço Não vai vir Vou embora, pai 600 e 10 600 e 10 600 e 10 de terror Olha a venta dele aí, ó Aí, ó O que deu dinheiro na orelha Eu tô com o reatão É, meu filho Só brabeza vai acabar amanhã Aí, galera Terminando de pesar os cruzados Os alberdinhos A bala pesou boa demais A conta Só teve aquele gabiru Ali no meio, ali, ó Pesou 460 quilos Aquele gabiru lá Mas, de todo jeito Ele vai embora Mestiçado aí Os alberdinhos no meio Os negão aí Joga o oito pra cima Vem se você tá até conta Oito 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 E aí, moçada Tendo continuidade aqui no vídeo, gente Pra quem não tá entendendo O início do vídeo aí foi O final do embarque aí dos cruzados É, vou trazer aqui um resumo Resumão aí, né Do gado que foi embarcado O peso dele O rendimento de carcaça É, que ele deu lá no gancho Que pesou aqui na fazenda É, tem muita gente curiosa, né Querendo saber Ficou aguardando aí os vídeos Falei que ia trazer no final Então, agora já tô com os dados aqui em mãos Então, vou tá passando aí pra vocês aí, beleza galera? Só fazendo um resumo completo aí É, o gado ficou 67 dias É, no semi-confinamento Os três lotes O lote cruzado não foi pra ração Lote mestiço aí É, os lotes de Nelore Tava comendo em torno aí de 4kg de ração um dia É, uma ração de 18% de proteína bruta Rodando aí nos piquetes Um piquete no único piquete Cada lote É, um piquete aí de 10 hectares mais ou menos 10 hectares e meio É, durante esse período aí Então, pessoal Os dois primeiros lotes Que foram os dois lotes de Nelore Tô até aqui com os dados deles aqui E eles pesaram Um lote pesou 570kg aqui na fazenda E o outro lote pesou 574kg de média Esses dois lotes de Nelore É, eles foram comercializados lá no frigorífico O boi China Que de exportação a 213 reais E o boi que não passava China a 200 reais Eles pesaram lá, pessoal A média de 20,36 É, arrobas Que dá exatamente aí 305kg,47 Que foi o peso médio deles Esses animais aí Eles tiveram a média de preço comercializado A 210 reais Por quê? Porque dos 36 animais Sete animais não deram China Só 28 que deram China Então o preço vai calculando a média Então saiu por 210 reais Calculando o rendimento de carcaça, pessoal Esse gado ele deu 53,4% de rendimento de carcaça Então foi um rendimento de carcaça muito bom Desses lotes aí dos Nelore Estivemos aqui, ó Estivemos aqui, ó Estou trazendo pra vocês 13 animais de 18 a 24 meses E 16 animais de 25 a 30 meses Que foi gado de exportação E de 31 a 42 meses Que não deram exportação Sete boi O acabamento A maioria dos animais foi o acabamento escasso Que é um acabamento aí Bom, razoável Esse foi o primeiro lote Agora já o segundo lote Onde que foi Junto com os cruzados Que é esses cruzados Que vocês viram aí no início do vídeo Junto com os outros Nelore Do vídeo anterior Era pra mim ter falado Pro figurífico Abater separado Pra gente ter uma noção melhor Do rendimento de carcaça deles Os cruzados aqui na fazenda Pesou 574 kg de média Pesou até mais que os Nelore Os Nelore pesou 570 kg Do mesmo jeito que os outros Nelore Só que os cruzados Eles não deram um rendimento bom É um fato É por causa da raça A raça cruzada Ela não é muito boa De rendimento figurífico E outro fato É porque eles não estavam Na suplementação Eles não estavam Na ração Estava só a pasto E mineral aditivado E era um dia ou outro Que eu colocava lá o mineral Acho que uma vez na semana No máximo Muito pouco E como vocês viram no vídeo Aí também O pasto deles lá Era bem ruim Muito capivara Ou capim navalhão aí Então Eu achei que eles estavam Até gordos Só que assim O gato quando ele Ele não come ração Ele engorda muito bucho Então ele fica aquele Aquele boi buchudo E ali só é O rumen dele Ele tá grande Então aquilo ali Não vale dinheiro E o gato Quando ele tá numa dieta Primeira coisa que acontece Ele diminui o rumen Ele vai comer até um pouco menos Mas ele vai acumular mais carcaça Vai acumular mais carne Mais musco Esse gato Dos 36 5 Não 5 Não 6 animais Não deram China E 30 deram China Teve um animal De 0 a 17 meses Bem novinho aí Pesou até 294 quilos Fiquei até surpreendido Com a do peso dele Quais 20 arrugas Menos de 17 meses 13 animais De 18 a 24 meses E 16 animais De 25 a 30 meses E 6 De 31 a 42 meses Assim Teve um animal aí Pessoal Que eu até Eu mostrei ele Pra vocês aí É Ele foi acima De 42 meses É um gabiruzinho aí Ele pesou 460 quilos Aqui no curral Esse gabiru E o peso dele Lá No frigorífico Foi 233 quilos Ele pesou 15 15 arrubas e meia Ele até Que não quebrou não Ele deu O rendimento de carcaça Dele foi acima De 50% 50 mais ou menos 50% Deu rendimento de carcaça Dele É Se a gente for Calcular aqui Pessoal Desse Desse gado Dos cruzados Com veló Eles não deram 20 arrubas Eles deram 298 1,14 quilos Foi a média Delas Faltaram 2 quilos Aí pra 20 Arrubas Eles deram 19,88 Arrubas É O motivo Aí É De ter Digamos assim Ter quebrado Mais um pouco É justamente Por causa Dos cruzados É Não tá na ração Tanto que O acabamento De carcaça Dez Aqui desse lote Teve Mais de 18 animais Que foi acabamento Ausente Que não tinha acabamento De carcaça Justamente Por causa Que não tava É Não tava na ração O gado tá na ração Ele tem um melhor Acabamento de carcaça Se a gente pegar O peso deles Aí Os 298 quilos Né Dividir por 572 de média Eles deram 52% De rendimento De carcaça Então eles deram 1,5% De rendimento A menos Fazendo a comparação Do gado Pelo fato Dos cruzados Não terem comido Não terem comido Na ração E os nelores Terem comido Até com rendimento De carcaça Não foi tão expressivo Né Pra vocês notarem Que não foi tão expressivo O rendimento De carcaça Apesar que os nelores Acabou puxando Os cruzados Né Mas eu acredito Se tivesse Batido separado Os cruzados Iam ficar em torno De 51,5% E os nelores Iam lá Dá pra 53%, mais ou menos Por cento De rendimento De carcaça Sobre o peso Mais expressivo Pessoal Que eu quero até trazer Pra vocês Teve um animal Que ele pesou 361 kg Ele deu 24 arroba Isso foi nos primeiros lotes Lá Nos dois primeiros lotes Teve um animal Eu acredito Seja um boi Um nelore Pintado Que ele pesou Aqui na fazenda Que 683 kg Parece que foi isso Lá no vídeo Antes da carreta Eu tô lá E teve No outro lote Também teve um animal Que pesou 23 arroba Pesou 349 kg Os dois animais Mais pesados Que teve no lote Então é isso pessoal Espero que vocês Têm tirado as dúvidas Se vocês tiverem Mais dúvidas A respeito do gado Deixa aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo vocês É um prazer Responder vocês Quero até agradecer Que todos vocês Que assistem o canal Que tá chegando agora Que acompanham a gente Muito obrigado É uma satisfação Vocês ceder o espaço Do tempo de vocês Pra estar assistindo Nossos vídeos Acompanhar nossa lida Aqui Nosso dia a dia Nosso mundo Aqui da pecuária E acaba que a gente O nosso canal É bom que a gente Tem experiências aqui E vai passando Pra vocês Igual eu disse Esse gado Eu queria ter pesado Eles no início Ter feito Saber o GMD Certinho O custo Certinho Apesar de não ter pesado Eu acredito Que eles deram Mais de um quilo Ao dia Do GMD Eles não deram Prejuízo Durante a engorda Porque durante a engorda A gente Tava fornecendo No máximo 4 quilos De ração Por boi Então Eles engordando Um GMD De um quilo A diária Tava mais Barata E Mediante As arrubas Produzidas Porque a gente Imagina Que eles devem Ter entrado Por volta De De 500 quilos Mais ou menos Então Eles saíram Com média De 570 quilos Então Não teve prejuízo Teve até Um pouquinho De lucro Até satisfatório Pelo que A gente No momento Que a gente Tá na pecuária Hoje E É isso aí Galera Espero que vocês Têm gostado Do vídeo Se tiver coisa Mais a esclarecer Deixe aí Nos comentários Deixe aquele Like aí Que fortalece O nosso canal Ajuda O nosso canal É uma forma De vocês Estar incentivando A nós A gravar mais vídeo A trazer um conteúdo Aqui pra vocês Beleza? Então aquele abraço E até o próximo vídeo